Macapá, Macapá, clube do meu coração, Nenhum dia eu posso me orgulhar, Por ser destanto às vezes campeão, Na hora da decisão, Na gosto de perguntar, Com tanta determinação, Para a vitória conquistar. Há títulos históricos na tua trajetória, Os portes do primeiro, A cintura de glória, Tua camisa azul, Cheia de tradição, É símbolo de raça, E qualquer competição Macapá. Macapá, Macapá, clube do meu coração, Nenhum dia eu posso me orgulhar, Por ser destanto às vezes campeão, Na hora da decisão, Na gosto de te perguntar, Com tanta determinação, Para a vitória conquistar. Há títulos históricos na tua trajetória, Os portes do primeiro, A cintura de glória, Tua camisa azul, Cheia de tradição, É símbolo de raça, E qualquer competição, Há títulos históricos na tua trajetória, Os portes do primeiro, A cintura de glória, Tua camisa azul, Cheia de tradição, É símbolo de raça, Em qualquer competição Macapá. Legenda Adriana Zanotto